O poder público tem o direito e até a obrigação de suspender o pagamento de um benefício se entender que houve fraude ou quando a pessoa perde a condição de segurada. Mas essa providência só pode ser tomada se forem respeitados todos os critérios previstos em lei. Em um caso recente, a União foi condenada por ter ignorado a regra e interrompido o pagamento da pensão por morte a uma estudante de Pernambuco. Uma vida marcada por perdas. Essa tem sido a trajetória de Laura Menezes. O pai, ela não teve nem a chance de conhecer. A mãe morreu quando ela tinha apenas um ano. A menina ficou órfã, mas não desamparada. O avô materno assumiu a missão de cuidar dela. Mas quando Laura tinha apenas cinco anos, o avô morreu, vítima de problemas cardíacos. Foi eu que socorri na hora, ela repostou o português e ele veio a falecer. Com a morte do avô, Laura foi morar com os tios nessa casa em Olinda, região metropolitana do Recife. Edivaldo, que já tinha três filhos, assumiu o papel de tutor da garota, que passou a fazer parte da família. Desde pequena me chama de mãe, chama ele de pai, que foi criado como filha. Antes da morte, seu Moisés, que era servidor do Ministério das Comunicações, providenciou toda a papelada para regularizar judicialmente a guarda da neta. Outra providência foi indicar a menina como dependente. Graças a esse cuidado, ela passou a receber a pensão paga pelo Estado. Ele pensou que, meio que eu sozinha, assim, a minha mãe. Aí ele, poxa, então vamos deixar pelo menos o futuro dela garantido, né? Durante 14 anos, o benefício foi pago regularmente e serviu para cobrir boa parte das despesas da casa. Mas em maio do ano passado, Laura foi surpreendida com o corte no pagamento. No primeiro momento, a pensionista chegou a pensar que se tratava de algum erro ou mesmo um atraso do governo. Mas a confirmação do corte veio através de uma correspondência do Ministério das Comunicações. Foi um susto quando a gente foi lá no banco para receber o dinheiro e não tinha mais. Não demorou para os reflexos serem sentidos dentro de casa. Com as contas atrasadas e a certeza de que Laura tinha direito à pensão, Edivaldo decidiu tomar as providências. Afetou tudo, abalou a parte financeira dentro de casa, tudo, né? O corte foi determinado pelo Tribunal de Contas da União, que é responsável por avaliar a legalidade na concessão de benefícios previdenciários a servidores públicos. O órgão tem entendido que, assim como ocorre com os segurados do INSS, menores sobre guarda não têm mais direito à pensão por morte. O Tribunal de Contas, né, ele viu que ela estava, se tratava de uma ilegalidade, né, porque ela não teria mais direito e mandou cancelar, realmente mandou cancelar. Mas, ao acionar a Defensoria Pública, a família soube que poderia contestar o entendimento. O que a Defensoria Pública da União entende e, assim, vem defendendo no Poder Judiciário, é que a norma que excluiu o menor sob guarda do regime geral não pode ser aplicada para o regime próprio. No regime próprio da Previdência Social, que é regido pela Lei 8.112, ele prevê, ou ainda hoje não teve alteração legislativa, então ainda hoje continua prevendo como um dos beneficiários o menor sob guarda. O argumento da Defensoria Pública da União convenceu esse juiz federal, que, em uma decisão provisória, determinou que a pensão volte a ser paga. Por causa de uma alteração que houve no regime geral de Previdência Social, a administração tem entendido que os menores sob guarda não têm mais direito a essa pensão por morte. Agora, a jurisprudência tem entendido que essa alteração se restringe ao RGPS e não se comunica ao regime próprio dos servidores. Então, essa suspensão não poderia ocorrer. No começo deste ano, veio a boa notícia. Depois de sete meses, Laura voltou a receber a pensão pela morte do avô. Aos poucos, as contas, atrasadas, estão sendo pagas e a vida financeira da família começa a voltar ao normal. A alegria foi dobrada quando eu recebi o telefone dele dizendo que tinha saído a liminar e ia sair no próximo mês. Laura ainda tem esperanças de conseguir o dinheiro que deixou de ser depositado. Mas isso depende da palavra final da Justiça. Em agosto, ela completa 21 anos, idade em que, por lei, ela deixa de ter direito ao benefício. Pode ser muito provável que ela atinja a maioridade no decorrer do processo. Mas isso, a princípio, não atrapalharia o processo, porque se ela vier a obter êxito ao final, ela poderá receber apenas o retroativo dos meses no próprio processo. Outro desafio da jovem é passar no vestibular para fisioterapia. É que o fato de estar na universidade pode estender a ajuda por mais três anos. Enquanto se prepara para as provas, Laura diz que já se sente vencedora. Encontrou um lar e uma família onde é tratada com respeito e muito amor.